Um, dois, três, caralhinhas! Estou alegre, porque estás alegre Estou alegre, conta-me porquê Estou alegre, porque estás alegre Por isso eu quero já saber Estou alegre, porque estás alegre Estou alegre, conta-me porquê Estou alegre, porque estás alegre Por isso eu quero já saber Vou contar-me, pode contar-me A razão de estar alegre assim Pã-pã-pã-pã-pã Cristo um dia me salvou E também me transformou Por isso eu alegre estou Vou contar-me, pode contar-me A razão de estar alegre assim Pã-pã-pã-pã-pã Cristo um dia me salvou E também me transformou Por isso eu alegre estou O reino de Deus é justiça, paz e alegria! Muito alegria! Eu sou alegre, porque estás alegre Estou alegre, conta-me por quê? Eu sou alegre, porque estás alegre Por isso eu quero já saber Vou contar-me, pode contar-me A razão de estar alegre assim Pã-pã-pã-pã-pã Cristo um dia me salvou E também me transformou Por isso eu alegre estou Vou contar-me, pode contar-me A razão de estar alegre assim Pã-pã-pã-pã-pã-pã Cristo um dia me salvou E também me transformou Por isso eu alegre estou Por isso eu alegre estou Por isso eu alegre estou Ei amiguinho, antes de ir para o nosso próximo vídeo Se inscreve em nosso canal e vamos nos divertir muito juntos Tchau! Tchau! Tchau!